O nosso teto é o céu E a nossa lua é de mel A nossa casa é a nossa ilha E a nossa cama mais de alegria Vamos fugir pra lá E sobre o dia papia Ao pé do ouvido gargalhar Somos amigos a se beijar Meu maior bem É você, meu bem Meu maior bem É você, meu bem Meu maior bem É você É só você Não é mais ninguém Meu maior bem É você, meu bem Meu maior bem É você, meu bem Meu maior bem É você Felizes para sempre Felizes para sempre Felizes para sempre Em nome de Jesus Amém Amém